Música Balança a palá, balança a paga, sacudinho tremeiro, quebra esse baralhão Música Andou na plancha, cuidado o bar vai te pegar Andou na plancha, cuidado o bar vai te pegar Andou na plancha, cuidado o bar vai te pegar Andou na plancha, cuidado o bar vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Pega, essa é a galera daqui ó Se liga agora nessa nova onda Vou virar, mas vou pegar na carteira Pega, pisa da vente do meu capitão Tá comenteando e dançando a galera Nessa menina, cata por emoção Olha a onda! Onda, onda, olha a onda 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 Olhou do seu gostinho Olhou a barriguinha Volhou do seu petinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou desligar Molhou o seu gostinho Molhou a barriguinha Olhou o seu petinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou desligar Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, vem e vem sem parar Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, vem e vem sem parar Capitão Maricô, o Maricô desse senhor